Outro lateral para o Fluminense. O Fluminense não consegue sair aqui de trás, Paulo Nunes. A pressão, né? Olha quantos jogadores do Fortaleza tem aí na marcação, né? E aquilo que o Cabral falou no começo, né? Vai lá, vai lá, Rebrando. Aí, chegando agora, Natan, tocou de lado, Luiz Henrique, fez a finta, ficou cara a cara, bateu! Gol! É do Fluminense! Oito minutos de jogo, Luiz Henrique, na primeira vez que conseguiu encaixar um contra-ataque. A bola tocada de cabeça, tocada errada para trás, o Natan carregou, rolou de lado para o Luiz Henrique. Ai, que finta! Passou direto o Juninho Capsaba. Aí o gol ficou gigante para o Luiz Henrique tocar no cantinho. O Maxwell, o Maxwell ainda tocou nela, mas ela ficou lá dentro. Primeiro gol no Castelão nesta tarde, Luiz Henrique. Flusão na frente, Paulo Nunes na primeira encaixada. É isso que a gente estava falando, né? Quantos jogadores do Fortaleza estavam à frente, né? Com superioridade numérica na marcação. Você quebra essa primeira linha no erro do Andalazuri, né? Que cabeceia para trás, você quebra essa linha.